Egito, forças da segurança matam 12 pessoas quando disparam sobre um grupo de turistas mexicanos e seus guias, que tomaram erradamente por militantes islâmicos. Afeganistão, talibãs atacam prisão nos arredores de Ghazni, libertam 400 presos e matam vários agentes prisionais. Alemanha, responsáveis alemães, reformaram os controles fronteiriços, o que acontece de toda a Europa, enquanto a União Europeia discute como realojar 160 mil migrantes que ali chegaram fugidos. Austrália, Malcolm Turnbull é agora o novo primeiro-ministro, substituindo Tony Abbott, cuja popularidade tinha caído, segundo as sondagens à opinião pública. Arábia Saudita, o governo está a rever a segurança na Grande Mesquita, que está em construção, depois da queda de um guindaste termosto de 107 pessoas. Seqüência na Grande Mesquita, o governo está a rever a segurança na abdomen, E também de fato autonomes, recordar enormes golpes miles de cognition,